Depois de dois anos, a maior exposição agropecuária da região norte do Piauí volta a ser realizada em Piripiri. E os resultados em negócios, qualidade dos animais e participação de criadores superaram todas as expectativas. A quarta edição da Expo Agro confirmou tendência de alta no agroregional. Parque de exposições movimentado. Piripiri, no centro da pecuária do norte piauiense. Galpões lotados, gado de corte, leiteiro, caprinos e ovinos. Até abelhas sem ferrão foram expostas na Expo Agro 2022. A apicultura primitiva em plena evolução no moderno agronegócio. E neste estande da Expo Agro chama a atenção uma integração super interessante. O Edvan é criador de abelhas sem ferrão, o meliponário. É também criador de caprinos e ainda cria gado bovino. Dá certo porque a propriedade tem que ter de tudo pouco. E na realidade eu crio gado, crio também um pouco de peixe e crio as abelhas sem ferrão, que são a jandaíra, a tiúba e crio também a tubi. Abelha sem ferrão para exploração, inclusive, do ponto de vista comercial. Hoje, o crescimento delas, as pessoas que são interessadas em criar abelhas sem ferrão, porque elas são muito dóceis, elas são muito dóceis. E as abelhas sem ferrão têm o mel mais medicinal. E as pessoas aqui no estado do Piauí estão se interessando bastante, o jovem, para criar essa espécie de abelha sem ferrão, porque eram as nossas abelhas já existentes antes, até mesmo na época dos índios. Eles já criavam essas abelhas. Elas têm até o nome de abelhas indígenas, porque os índios já criavam essas abelhas, antes do descobrimento do Brasil. E hoje, depois que elas começaram a se adaptar mais com a APS, que é a italiana, elas aumentaram o número da natureza, está crescendo o número de criadores, justamente pela questão da alimentação artificial, que o criador, que é legal, legalizado, que preserva e tudo, alimenta e multiplica as colônias. E os caprinos e ovinos, onde é que entra nessa propriedade integrada? Hoje nós estamos criando basicamente só ovinos, porque nós tivemos um problema com onça, e aí o caprino anda muito, aí nós resolvemos criar só ovinos, nós estamos criando ovinos da raça doper e da raça satileza. E o SEBRAE atua no incentivo à estruturação dos negócios no campo. O SEBRAE está aqui presente na Expo Agro, na 4ª Expo Agro, exatamente para apoiar com consultorias e capacitação. Nós tivemos oficinas de gerenciamento da área rural, para o produtor rural aprender a ter os controles financeiros da propriedade e também com consultorias tecnológicas. Agora mesmo nós estamos aqui negociando consultorias para transferência de embriões e inseminação artificial dos animais. A associação que promove esse evento aqui tem vários criadores de ovinos e caprino e de bovino, e o SEBRAE está se inserindo nessa negociação para fomentar a melhoria mais ainda da genética no local. Uma amostra completa, integrada, sustentável. Teve cursos, palestras, valorização profissional. Nós estamos aproveitando a exposição aqui de Piripiri para trazer pela primeira vez a diretoria da Sociedade de Medicina Veterinária, porque até então a gente ficava meio restrito à Teresina. E agora nós estamos aproveitando, nós estamos aqui, possivelmente a gente vai também a Parnaíba, para reunir os colegas e ver o que é a situação atual, a parte social, a parte de estruturação da pessoa, do médico veterinário, para que a gente conheça a nossa realidade, para iniciarmos um trabalho efetivamente da sociedade. E no estande da ração nativa, a exposição de produtos nobres, essenciais na pecuária. E numa exposição agropecuária, a nutrição animal é também destaque da maior relevância. E na Expo Agro 2022, a ração nativa marcou posição no estande, em que as vendas foram superaquecidas, a expectativa da ração nativa é expandir mercado em toda a região norte do Piauí. Está sendo muito satisfatório, porque estamos marcando com os parceiros que nós temos na região norte, inclusive com o nosso amigo aqui, dono da Fazenda Vitória. Hoje, nossa marca na região norte está tendo bons resultados. Isso por quê? Porque nós estamos dando foco, não só na região norte, mas no sul também, mas que está sendo muito satisfatório. Nossa meta hoje é atender o máximo de clientes possível na região norte, porque sabemos que nós temos o potencial, com a nossa ração, qualidade nós temos, e não tem o porquê de a gente ficar retraído perante o mercado. Sabemos que temos rações mais em conta, mas o que conta hoje também é a qualidade, e a qualidade nós temos. Na Expo Agro 2022, novidades nos espaços do gado leiteiro. Criador do sul do Piauí, confirmando tendência da região também para a produção de leite. Este criador cria gado girolando em Parnaguá, no extremo sul do estado. A nossa pecuária, ela é fantástica. Então, o girolando se adapta a qualquer clima, a qualquer situação. Então, a gente começou com o girolando também, fazendo girolando, a base gi, fazendo girolando, e estamos introduzindo no sul do Piauí também. Já temos uma bacia leiteira lá, que já tinha sido consolidada, e hoje a gente está entrando com genética, com genética forte, com os animais oriundos dos melhores criatórios de base gi, para se fazer o girolando, onde o leite também está sendo visto com bons olhos pelo sul do Piauí. Não só o gado de corte, mas também a bacia leiteira que a gente está formando esse plantel para dar uma sustentação de animais de qualidade dentro desse cenário. O gado giroleiteiro também foi destaque na Expo Agro. A gente está aqui desde a primeira Expo Agro e a cada ano a gente se surpreende. O nosso amigo Neto, com a Dariela e a família são as pessoas que agregam muito, que têm muitos amigos e um pessoal que recebe a gente muito bem. E a feira sempre crescendo, sempre crescendo e trazendo novos convidados sempre, mais animais, feira de negócios, muito boa a exposição. E teve criador estreando na Expo Agro, mostrando o melhor do giroleiteiro. Falei com uma experiência excelente, até porque é a primeira exposição que a gente participa. Fomos aí congratulados com o segundo colocado no concurso leiteiro e a nossa vaca foi a melhor fêmea jovem já da exposição. Levamos ela para o leilão, um leilão excelente ontem, onde ela teve uma valorização de 200% no valor dela. Então, cada vez mais eu acredito que estamos no caminho correto. Graças a Deus que acabou essa pere de pandemia e a gente está aqui realizando esse evento que é muito bom para a pecuária, né? Como foi a aceitação dos touros P.O. da Rigarapé? A gente foi bem na apresentação, na pista de julgamento. A gente está ali com a Gaja, Fives da Igarapé, que foi a grande campeã aqui na feira de Piripiri. E a gente está muito feliz com essa premiação que a gente fizemos aí. Vale a pena participar aqui da Esporga? Vale a pena, vale a pena sim. A gente, vale a pena porque a gente mostra o que a gente tem lá no nosso plantel lá e apresenta aqui, tanto no Maranhão como no estado aqui do Piauí. E o ponto forte dos negócios com raças leiteiras aconteceu no leilão da fazenda Olho d'Água dos Ipês. Fazenda piauiense, que investe na melhor genética da pecuária leiteira. E as vendas no leilão superaram as expectativas na volta das vendas presenciais da Expo Agro. 800 mil reais. No dia seguinte, o proprietário da fazenda confirmou o sucesso do leilão. Uma expectativa superada, melhor do que a gente esperava. E isso é sinal da nossa genética, do nosso trabalho, que vem dando certo. Sinal das parcerias que a gente tem com todo o Nordeste, nas feiras, nos eventos. E na nossa genealogia, o trabalho que vem sendo trabalhado todos os dias pela nossa equipe, assessoria. E aqui é muito grato, muito grato por um leilão maravilhoso que Piripiri esperava e Piripiri recebeu de braços abertos e com certeza disseminando a nossa genética para todo o Brasil. Ó chato da sua igreja. para a sua o o mais Obrigado.